Galera do canal, aqui se fala de Santos, falando diretamente de Blumenau. Alô, Blumenau, estou aqui na Oktoberfest, fazendo aqui, vim fazer uma visita, né, e vamos falar de Santos aqui, porque aqui se fala de Santos, né. Já encontrei torcedores do Santos Futebol Clube ontem, hoje, o Sr. Gonzaga, o Conde, galera da torcida do Sul, né, Santos Sul, galera de Santos, que torce para o Santos Futebol Clube, nós estamos aqui para falar de Santos Futebol Clube. O negócio é o seguinte, o Santos está de folga hoje, volta aos treinos nesta segunda-feira, mas o Marcelo Fernandes tem problemas, né. O Morelos se machucou no treino da quinta-feira, o Morelos foi muito bem contra o Palmeiras, um jogador que estava meio pesadão, assim e tal, mas ele foi, sentiu a panturrilha e pode ser que ele não jogue mais neste ano. A lesão não foi uma lesão qualquer, foi uma lesão pesada, né, e o Morelos está fora dos próximos jogos, é possível que fique fora até da rodada. Então, assim, para a vaga do Morelos, na verdade, a vaga do Morelos é do Soteudo, né, o Soteudo que retorna. Só que o Soteudo só vai retornar da seleção venezuelana horas antes do jogo contra o Red Bull Bragantino, que vai ser na quinta-feira. E aí é o seguinte, o técnico Marcelo Fernandes vai ter que optar. O Mendoza, que está retornando agora, apesar do torcedor torcer o nariz com relação ao Mendoza, mas é um jogador importante, é um jogador que já fez muito pelo Santos, fez muito importante pelo Santos Futebol Bíblia. E é um jogador também, eu sei que o pessoal não gosta, acha que ele é marrento, que ele é isso, que ele é quinto, que ele não corre, que ele fica danonizado, mas é o que eu sempre falo, o Mendoza você tem que utilizar a velocidade dele. Se não utilizar a velocidade dele, você está perdendo o potencial do jogador. A única coisa que presta, que serve nele, que é a velocidade e a finalização. Ponto, isso é uma coisa. Tem o Maxi Silveira, que é um jogador que pode atuar por ali também, entrou muito bem contra o Palmeiras, deu assistência, perdeu o gol, entrou bem. E tem o Patati, que corre por fora, que corre por fora também e pode, sem dúvida, pintar por ali, né, para ser um atacante, para jogar ao lado do Marcos Leonardo. Ah, Vanderlei, mas o Julio Furti, ó, o Julio Furti, teoricamente, ele entra no lugar do Marcos Leonardo. O Marcelo já fez alguma tentativa de colocar os dois para jogar junto ali, mas não funcionou muito bem. Enfim, torcer para que o Marcelo encontre a melhor forma desse time de jogar e que o Santos vença o Red Bull Bragadinho. Eu sempre falo, cara, já estamos num ponto agora que eu não vou mais ficar escolhendo escalação, não vou mais ficar escolhendo esquema de jogo. O que importa é o Santos ganhar, o Santos precisa vencer o Red Bull Bragadinho. Bom, vamos ter corredor de fogo, vamos ter, né, vamos ter uma série de coisas, aquele apoio da torcida que é peculiar da torcida do Santos, não tem mal tudo, né. Aliás, eu estou andando aqui, ó. Obrigado. 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 Saranagem Mais uma festa